Boa tarde, boa tarde. Então, 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Eduardo Pelé, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, compareceu o senhor Ricardo Saúde, acompanhados do seu advogado, doutor Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Ricardo, inicialmente, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria perguntar para o senhor, hoje, qual é a ocupação atual do senhor? O senhor trabalha onde? Eu trabalho no grupo JF, na ROUGE. Meu cargo é diretor de relações institucionais e governo. O senhor trabalha lá quanto tempo? Eu comecei em 2011. E o senhor mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Quer o endereço? Não, não. Depois a gente vai pegar na qualificação, o senhor. O senhor, nesse cargo de relações institucionais, é relação com o poder público. O senhor faz essa interface. O senhor está pleiteando, é candidato a uma colaboração premiada. A gente está em negociação, o senhor está apresentando o anexo, junto com outros executivos, outros funcionários do grupo, mesmo do grupo no qual o senhor trabalha. Mas o tema aqui hoje é muito específico e pontual, que diz respeito a algumas provas e documentos que o senhor e outros apresentaram ao Ministério Público no bojo dessa negociação, sobre os quais a gente vai falar especificamente hoje. É o seguinte, foram apresentadas algumas gravações especificamente entre particulares do grupo e agentes públicos. Eu queria primeiro saber se o senhor participou de alguma dessas gravações. O senhor interlocutou de alguma dessas gravações? Não, dessas não. Tá. O senhor tem conhecimento que foram apresentar essas gravações ao Ministério Público? Pleno conhecimento. O senhor sabe, mesmo não tendo participado direto, o senhor pode dizer resumidamente do que tratam essas gravações? Posso. Nós estamos fazendo, como nós participamos ativamente da campanha de 2014, nós, na verdade, o que a gente está fazendo agora, para apresentar para vocês, é um recall de tudo aquilo que aconteceu na campanha de 2014. E, nesse momento agora, a gente... Os fatos ilícitos, né? Os fatos ilícitos, os fatos ilícitos. E, nesse momento agora, nós estamos fazendo um trabalho, uma força tarefa, de juntar todo tipo de documentação possível e, cada vez mais, mostrar as provas e a verdade do que nós fizemos, que foi ilícito. Pouca coisa ilícita, foi muita coisa ilícita com os políticos. E, o que o senhor sabe, o senhor tem os anexos, tem vários fatos ilícitos que o senhor narra lá, mas, especificamente, sobre essas gravações, o que o senhor pode contar para a gente? O que o senhor sabe dessas que foram entregues, essas gravações recentes? Sim, dessas gravações recentes, a que eu tenho, assim, quer dizer, todas eu ouvi, todas nós lemos, mas a que eu tenho uma participação mais ativa foi na gravação do senador Aécio Neves, com o Joés, no Hotel Unique, em São Paulo. Porque dela, nós fizemos um ato contínuo e tivemos desobramento dela. Explica para a gente. É que, já tem há muito tempo, desde a pós-eleição, o ex-candidato a presidente e senador Aécio vinha mostrando uma dificuldade em arrecadação de dinheiro, dessas coisas todas. E, como o Joés e nós, no grupo, acabamos sendo, acho que o maior ou o segundo maior doador do grupo, doador da campanha do Aécio, ele parece que ficou com umas contas aí, pelo que a gente entende das conversas, e está vindo tentando se organizar, né? E o Joés e sempre correndo dele, falando, pô, vocês estão um doido. Quer dizer que ele continua cobrando, solicitando dinheiro. Cobrando ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda muito. Ele nunca fez nada por nós, na verdade. Nunca fez nada por nós. Prometeu, prometeu, nunca fez nada. Mas prometeu. Prometeu fazer. Então, e como, por outro lado, além de prometer, fazer o ato de ofício dele, as coisas, ele era uma expectativa de poder, né? E a gente, muitas vezes, ajuda muito tipo de deputado, senador, de tudo, candidato, até porque, se não, lá dentro, depois, não é para fazer nada para a gente, é só para fazer que a gente não existe. Que a gente... Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Bom, aí, desse assunto específico, ele parece que colocou algumas dívidas e, de um jeito ou de outro, o joelho detentor, ele dá... Compreu dívida, mas o grupo não tinha dívida com ele. Não, 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 não. Dívida é modo de dizer. Não, não, não. Dívida dele com terceiros. Ele com terceiros, é. A gente doou aproximadamente 80 milhões para ele, né? Uma coisa assim. Na campanha. Na campanha, é. E, pós-campanha, ele continuou achando que a gente tinha algum compromisso com ele, alguma coisa assim, que nós não tínhamos. E o joelho corria, corria dele, não me pedia para atender ninguém. Eu não atendia ninguém deles mais, tal. Bom, e aí, com essa insistência toda com essa coisa, o joelho acabou atendendo, ele umas duas ou três vezes. E, nessa última, especificamente, que eu participei, eu não participei com o senador Aécio. Eu participei com fósitos. Então, como o joelho aí, teve com ele, e ele alegou que precisava imediatamente pagar dois advogados, e pediu para que nós, um dos advogados, inclusive, nós tínhamos, temos contrato com ele. Ele propôs, é o, como é que chama? É, como é que chama? Sanzio. Hã? Sanzio. Sanzio? É Sanzio? Sanzio. O que você falou ontem era Sanzio. É Sanzio e o... Vou lembrar o nome, São Paulo. Ele é um advogado, é. Bom, aí... Advogado contratado pelo grupo. Não, advogado nosso, e que ele precisava pagar, e ele queria que a gente fizesse um aditivo no nosso contrato para pagar o cara por ele. Aí, o joelho falou, não, de jeito nenhum. Não faço mais nada de errado, não quero nada de errado, tal, tal. E ele falou, ó, o que eu posso fazer é o seguinte para você, posso te ajudar, a última vez que eu posso te ajudar é o seguinte, eu faço para você quatro parcelas de 500 mil, você diz que deve um milhão para o advogado, outro advogado para o outro advogado, eu faço o seguinte, semanalmente eu te dou 500 mil. E assim, se for eu que vou te entregar o dinheiro, eu só entrego para você. Eu não entrego para terceiro. Aí, o Aécio falou, não, 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 eu vou mandar o Fred, que é meu primo, que ele teve vários contatos na campanha lá, ele sempre esteve lá e tal. E aí, lá, eles resolvem isso lá. E o joelho falou, tá bom, então eu vou pôr o Ricardo para administrar isso, e eles se entendem lá. Tudo bem, tudo bem. Aí, quando foi no dia, eu liguei para o Fred, combinamos o dia e tal, e aí, ele me ligou e falou, ó, o primo está desorientado, o advogado está querendo parar e tal. Combinei com ele. Então, você vem cá, quarta-feira, dia 5, que foi quarta-feira agora, anteontem. Anteontem. Isso ele fez, chegou lá, era umas 11 horas da manhã. Lá, 11. Desculpa, no escritório da JBS, na minha sala lá em cima, na minha sala mesmo. E eu falei, ó, Fred, você quer ir lá direto pagar o Toron? Toron, doutor Toron. Toron, veja que é isso. É o Toron. Preste serviço para o... Toron e Sanzo. O Toron presta serviço para nós, não, viu? Não, e Sanzo. Toron, Sanzo, presta. É Sanzo. Então, são dois advogados, um que já presta serviço e o outro que não presta. E ele precisava pagar esses dois advogados. Precisava pagar esses dois advogados, um milhão para cada um. Tá. E aí, isso foi. Ele foi lá, nós entregamos para ele 500 mil. Para o Fred. Para o Fred, em dinheiro vivo, todos em nota de 100. E ele pôs na mochila, pegou um taco e voltou para o Belo Horizonte. E combinando... Como é o nome do Fred? Então, não sei o nome do Fred inteiro. Depois você tem condição de levantar a informação? Tem, claro. Mas, o Fred, se eu falo que é primo do Senado do Aécio, ele tem um cargo, ele trabalha com o Aécio ou formalmente? No governo de Minas, sim. Ele teve cargo? Ele teve cargo, foi diretor da CEMIG. Ah, ele foi diretor da CEMIG. Diretor da CEMIG. Ele me conta, assim, vários cargos. Então, não foi. E agora, não, né? Como no Senado, não. Então, ele mora em Belo Horizonte. Mora em Belo Horizonte. Aí, sobre o táxi que ele pegou, que tinha um... Não, porque... De São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, de avião. E avião, ele pegou esse táxi. E, segundo ele, inclusive, esse táxi já trabalha com ele há uns 20 anos. Trabalha para levar dinheiro, visto? Eu não posso falar que é para levar dinheiro, mas... Pelo que eu entendi, sim, né? Porque pegar um táxi para sair de São Paulo para Belo Horizonte... Então, ele foi de avião e voltou com esse táxi aí. É, ele... Como ele veio para São Paulo, como se fosse São Paulo de avião, e voltou de táxi. Tá. E... Mas o senhor não viu ele pegando táxi, não? Não. Qual era o modelo do táxi? Não, posso, assim... Eu não tenho certeza. Eu posso tentar... Circuito de TV na empresa? Tem, tem. O senhor falou que ele colocou o dinheiro na mochila. O senhor lembra da cor da mochila? Lembra, mochila preta. Mochila preta. Então, tem circuito de TV lá. Ele entrou com essa mochila e você... Entrou com a mochila. Entrou com a mochila e só com a mochila. O senhor lembra como ele estava vestido? Antiterna ou mais formal? Não, 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 formal. Totalmente, calça jeans. Totalmente formal. Isso foi, então, há dois dias atrás. Dois dias atrás, nós vamos lá. Essa foi a primeira das parcelas dos... Primeira, é a primeira. Então, foram 500 mil dos dois milhões e o senhor paga 500? 500 mil dos dois milhões. Aí, nós combinamos dele quarta-feira que vem agora... Próxima. Próxima, às 11 horas da manhã. Mesmo local? Mesmo local. É a minha sala lá de trabalho. E já tem data para terceira e para quarta? É, a gente está tentando pela coisa. Está tentando fazer toda quarta-feira. Essa de anteontem o senhor registrou também? O senhor gravou? Gravei. O senhor vai apresentar depois? Já tem condição de apresentar agora? Vou divulgar. Pode ser apresentado agora, mas tem que degravar, né? Não, apresenta o áudio, a gente vai fazer um tempo. Mas eu não venho ela aqui. Seria bom providenciar. Posso trazer a escuda, se quiser? Tá. Seria bom providenciar, entrega isso. Só uma coisa, qual é o endereço lá no senhor? Marginal, direita do Tietê, 500. No prédio central, no terceiro andar. 500. 500, prédio 1. 500? 500. Bloco 1. Bloco 1, terceiro andar. Terceiro andar. O Fred se registrou, não importaria? Sim, ele pegou o crachá, tudo certinho. Subiu com o crachá, desceu com o crachá, isso eu fiz questão. Seria bom, então, o senhor providenciar a entrega também de todos esses elementos. É o canal que veio de entrada, mais de segundo em terra, registrar a presença dele. Esse valor dos 500 mil que foi para o senhor sabe como é que esse tempo foi gerado? Não, é verdade. Quem que entregou o seu investimento na empresa lá? Na empresa? Quem me entregou? O Floresvaldo. O Floresvaldo é o contador? Não, não, ele na verdade, ele não trabalha com a gente, assim, especificamente. Ele presta esse tipo de serviço para a gente. E me diga uma coisa, esses 500 mil, o senhor sabe o que o Fred ia fazer dali? Ele ia levar todo para Belo Horizonte, ia pagar alguma conta? Ele me falou, ele me falou, está até lá na Ita, que ele ia levar para o Sâncio. Ele ia levar direto esse para Belo Horizonte, pagar o advogado. Sâncio ia ser advogado. E o outro advogado? O outro advogado ficou de quarta-feira que vem, às 11h30, ele pegar e tentar levar direto já para o advogado. Dos outros, dos outros áudios que o senhor falou que ouviu e tem conhecimento, o senhor teve alguma participação com essas pessoas? Conheço todas. Já esteve com elas? Todas. E, além da gravação, o senhor participou de algum, marcou, buscou alguém? Não, não tem essas gravações, não. Não, não, né? O que mais? Sobre essa entrega, porque tem um... É, mas sobre essa entrega... Certo. Dessa entrega, não está atrapalhado. Então pode ser. O senhor entregou, continuou entregando dinheiro ao funcionário, à família do funcionário? Não. Eu especificamente não. Não estava entregando, né? Mas eu tenho conhecimento que nós continuamos pagando a família deles. A partir de agora, eu que vou fazer as entregas. Quem é o... O senhor conhece o Lúcio, então? Conheço bastante. Sabe? O senhor tem conhecimento do pagamento de propina via FIFGT, esse dinheiro do... Sim, 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 sim. O senhor... Quem fazia os pagamentos para o Lúcio, então? Quem fazia os pagamentos para o Lúcio? Era um conta corrente que tinha. Ele ia emitindo nota e ia pagando. Ele emitia nota o quê? Da empresa dele? Da empresa. Qual a empresa que emitia nota? É, Vizcaia. Vizcaia. Alguma outra, não tinha? Acho que sim, mas eu não lembro. É o Stópolos, não. Não, os Stópolos, não. Vizcaia, a Carioca e mais uma. É. De nota, isso. De nota, são duas, né? É isso. Então, duas só. É, a Carioca que uma segue outra. É, a Carioca e a Stá... Uma é filial. Tá. E... Então... E já tem algum combinado de pagar o Lúcio que eu afinava? Tem alguma data marcada? O senhor falou que a próxima seria você. Isso. A gente tá... Tava pagando mensalmente. E agora parece que a gente vai tentar adiantar um pagamento pra ele quinzenalmente. Tá. E... Mas ele tá preso, né? Desde que ele foi preso, como é que vocês estão fazendo pra pagar? Na verdade, eu não participei. Eu sei, mas eu não participei, né? Que os primeiros pagamentos foram feitos pro irmão dele. E o restante agora a gente tá fazendo pra irmã dele. O senhor sabe dizer o nome do irmão e da irmã ou o primeiro não? Não. Não sei. Agora... Mas tem como recuperar esses nomes do irmão? Tem, claro. É Dante e a Roberta. O Dante, né? O Dante e a Roberta. Tem também o registro de entrada deles lá na empresa? Não, senhor. Não tem. Porque o pagamento é feito aonde deles? Foram feitos na empresa também. Na empresa? É. É que é outro bloco, não é o mesmo bloco nosso. Então eles entravam de carro e saiam. No nosso bloco tem uma vantagem, não tem estacionamento. No outro tem estacionamento. Ah, não tem câmera de TV? É prédio próprio? É prédio próprio, então... Pode ter do carro entrando na entrada lá, né? Ah, mas a gente só fica cá, fiz uma semana. Mas o senhor podia, de qualquer forma, checar. Pois não. Não consegue. É a entrada cérebro dos campos? Qualquer registro, entrada. Tá. E essa próxima entrega já tem local e definido? Vai ser no mesmo dos... Não, a gente vai fazer na minha sala, no bloco 1. O original de ITT 500, bloco 1, terceiro andar. O mesmo que foi feito essa adiante? Isso. E o Eduardo Cunha? Você já fez alguma entrega para ele ou para alguma pessoa? Não, especificamente. Indicado para ele? Não. E tem conhecimento dos pagamentos? Tem. Na campanha a gente... Eu que trabalhava nessa área, o Joésia, só autorizava e eu fiz os pagamentos. Mas os pagamentos relacionados ao FIFGTS? Não, senhor. Era feito tudo direto com o Lúcio e o Lúcio depois dividia com a gangue dela, com a truma dela, desculpa. O Lúcio operava, então? O Lúcio operava para o Eduardo? Pelo que eu entendo. Nesse caso, eu até posso afirmar que sim. Nos outros, eu não sei. Pessoa chamada Altaí, você conhece? Nesse, senhor. O que o senhor sabe dizer dele? Não, pouca coisa. Eu sei só que ele, quando é que vai fazer entrega de dinheiro em espécie, ele que é a pessoa da confiança encarregada do Eduardo. Eduardo. E o senhor já fez pagamento para o Altaí? O Altaí. Já organizei alguns pagamentos, mas eu mesmo não. Ah, mas o senhor já organizou pagamentos que seriam feitos ao Altaí? Normalmente pagava onde? Normalmente eles vão em São Paulo buscar. Alguma coisa? Não. Pelo que eu converso com a...